E aí pessoal, esse é o Chevrolet 6400 de 1951 do Caminhões Brasileiros de Outros Tempos da Altaya, na escala 1 para 43. É uma miniatura muito bonita, a minha eu perdi a pisca lateral, mas ela é imponente, tem grade cromada, tem as balizas cromadas, a placa dianteira, as rodas são verde bebê. Eu dei uma pesquisada, tinha um caminhão na época que era parecido com esse aqui, então é bem bacana, é fiel ao caminhão original. A única diferença que eu não achei aqui foi esse tipo de quebra-sol que eles colocaram, mas enfim. A carroceria é em plástico, é um pouquinho melhor a qualidade, diferente do Volvo Titan. E também nas cores verdes, todo em plástico, ela é bem detalhada, ela imita bem a carroceria de madeira, as rodas, os pneus são de borracha, então ela é bem detalhada, tem até frase atrás, o novo caminhão do meu velho pai, isso é bem bacana. Então o chassi é de ferro, ela tem o estepe, o caminhão, é uma miniatura bonita, é legal pra coleção. A Altair caprichou. Então recomendo hoje tu encontra ela pra vender na internet, mercado livre, em site especializado. E essa miniatura tu ainda encontra ela nas bancas, porque ela é a penúltima, agora tem o Bedford, que é a próxima edição. Então ainda nas bancas tu encontra ela pra vender. Vale a pena, é muito bacana, ela é diferente do outro Chevrolet da Ballast Kids, essa é pelo menos o chassi bem metal, então tem muito cromado, é bem legal. Eu recomendo, 100% aquisição dessa miniatura. Beleza? Abração!